Oi docinhos, tudo bom? Eu sou a Lila Basília, bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha Wallbox de janeiro se inscrever aqui no canal se você não for inscrito, pra você não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui no canal, você aproveita e ativa as notificações que são aquele sininho que aparece logo após você se inscrever, tá bom? Você também pode me seguir lá no Instagram, acompanhar o meu dia a dia saber com antecedência tudo o que acontece comigo, o que acontece aqui no canal, tá? Lá tem muita abertura de caixa, muito tutorial de maquiagem, tem recebidos Então assim, tem bastante conteúdo bacana e você está perdendo tempo se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue já Docinhos, antes de mais nada, eu vou falar pra vocês o que eu estou usando nos lábios nesse vídeo, eu estou usando o Lip Gloss da linha Chimer, da New Face que é esse produtinho aqui, tá? E esse daqui é a cor 6, minha história uau, tá? Esse é o tema da Wallbox de janeiro, né? Foi o tema, porque a gente já está em fevereiro Ó, e vem sempre nesse papelzinho esquerda, né? Aqui tem o manual que a gente já sabe que nesse manual vem sempre os produtos que alguns dos produtos que vem na caixinha tem sempre aqui no manual um pouquinho falando sobre ele, tem sempre uma história de autoestima de autocuidado também, bem bacana pra a gente estar lendo E aí, aqui são os produtos que eu vou mostrar pra vocês agora Lembrando sempre que eu tenho cupom de desconto, tá? Eu vou deixar no box de informações como primeiro link pra vocês acessarem quem tiver interesse Primeiramente vem esse protetor solar capilar, ele tem 300ml É da Monira, ele fala assim ó, que você aplica em toda a extensão dos cabelos antes da exposição ao sol, ao mar ou à piscina e reaplica cada 3 horas É um produtinho ó, um tamanho bem bacana Ó, ele deixa o cabelo assim a princípio bem hidratado Por que que eu falo a princípio? Porque eu não usei o meu cabelo todo ainda Mas assim que chegou, eu testei em uma mecha E o toque dele assim, é de bastante maciez ao cabelo, tá? Natura todo dia Veio uma caixinha aqui Esse é o creme para o corpo Nútrico, probiótico, manteiga de cacau e óleo de linhaça Carambola e mandarina, 100ml, tá? Ó, é o hidratante corporal de 100ml Todo dia a dia de viver o seu corpo É o slogan aí, né? Desse produtinho aqui O cheiro dele é uma delícia Ó, ele tem essa textura Ó, passo de espalhar Absorve bem, ó, a pele absorve Fica um aspecto bem bonito Ó, de uma mão para a outra, tá vendo? Veio também, ó, um terceiro produtinho Esse daqui é da marca Cosmobelly Dermos Cosméticos Creme corporal Detox Tem gengibre e coco Antioxidante, estimulante, desintoxicante, revitalizante e hidratante Cinco benefícios em um só produto Tem 140 gramas Passar ele aqui no pulso Ó Pra vocês verem aí a textura dele É um produto que rende bastante Olha, com um pouquinho Já consegui passar aqui Em todo o antebraço Olha só Vou tirar aqui, ó A xuxinha Tá vendo que dá uma diferença? O terceiro produto, gente Eu já... O quarto produto, desculpa Eu já tô usando aí há um tempo Desde que eu recebi a caixinha Eu já comecei a usar ele Que é o Serum Facial Anti-Age Com ácido hialurônico, tá? Da marca BR Cosméticos Linha Deskinsoul Aqui, ó Redução de rugas e linhas finas Hidratação intensa e profunda Elasticidade E tônus para pele É um hidratante Que ajuda também Aí no combate Às linhas finas Né? A prevenção de rugas Dando aquela hidratação Com ácido hialurônico, tá bom? É assim Tem essa textura Vou aplicar aqui Ó Não é oleoso, tá? Eu já testei Ele não é oleoso Não é peleajoso Absorve rápido pela pele E fica bem sequinho Na pele, tá? Eu gostei muito desse produtinho E já tô usando ele bastante E o quinto produto, gente Veio essa ampola aqui, ó Da marca Jacques Janini Um minuto de tratamento Concentrado De hidratação Tem ácido hialurônico Hidrata Repitaliza os fios Essa ampola é a roupa aquecida Ou quando estiver usando Eu venho aqui mostrar pra vocês Veio também aqui Um marcador de texto Ó Um mimo, né? Chega a ser um mimo Da Wallbox Um marcador de texto Bem bacana Eu que adoro ler, então Vai ser bem legal A caixinha está vazia Foram no total Cinco produtos Que vieram na caixinha Esse mês Eu adorei todos eles São produtos que vai dar aí Pra mim usar bastante Tá? E é isso, gente Não esquece que o primeiro link Na descrição do vídeo É o desconto Da caixinha Da Wallbox Tá bom? Um beijo grande No coração de vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Bye, bye